Ah não velho, 5 de Warpushman pra mim contra 2 de Dragon Ball pra vocês, meu Deus, é só 2, vai perder a mão Vou perder aonde, vou perder aonde, é só 2 de Dragon Ball Bora, bora, aonde que eu peito, só 2 de Dragon Ball, ó, o primeiro do meu time, então mais Calma, tem mais 4, tem mais 4 segundos, filtrinho, filtrão Se viesse ela, viesse a irmã dela, viesse a irmã dela Terceiro, bora, vai, 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 5 Sai, o sai, o sai Penúltimo, meu Deus do céu velho, sai, 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 sai Tá bom, não veio o Saitama, mas veio o garoto, tá bom, tá bom, tá bom Tá, tá ok, agora o último Ai, Saitama, tá bom Tá, minha irmã, eu peguei a irmã, minha irmã Tá bom, bora ver agora, é só 2 de Dragon Ball O primeiro de Dragon Ball Ai, ai, ai Ai Primeiro, o primeiro Você não vai chorar não, né, não vai chorar não Aqui meu pai, não chora não, ó, ó Meu pai é o Trunks do futuro Calma, não chora não, calma, calma, eu nem comecei Não chora não, olha a mãe É Goku Kid Ai, vinha o meu irmão, ai veio o Kid E o irmão agora Meu amigo, o que o Trunks tá fazendo com o Goku Kid, meu Deus do céu Calma Não chora não Eu Eu A A B Feita Agora pode chorar aí, pode chorar Arale De pai, arale de pai Tá bom, arale de pai Agora mãe, quem? Eu tenho mestre Eu tenho O domador de Bills O domador Só um tapa, o Bills já dorme Só um tapa Você não tanca Eu vou trabalhar só com tapa no seu time Só um tapa só, velho Putz Grilo, é o Zamasu Fusão O único que deu conta dele Foi o Zeno Guerra de Família versão Naruto Bora, quem vai ser o pai da minha família? Bora É, Hiruzen É, tá bom, tá bom Vai ser o pai Hiruzen Tá, é O que ele fez ali com o Naruto Sei não, mas tá bom, tá bom Ok, agora a mãe da família Bora ver Quem vai ser a mãe da minha família? Guerra de Família versão Naruto Oh my god Ah, brava Ok Sakura de pai Mas Sakura e Tira os de Meu amigo Que horrível Agora o irmão Ah, cara de irmão Gostei Cara Bravo Cara, gostei Mas ali o pai e a mãe Bora ver agora o avô Bora Guerra de Família versão Naruto Bora Quem vai vir de avô Bora minha família Contra a sua família Ai meu Deus Vim é um Não é dos melhores pra Ai é guerra É guerra É luta É treta Véi Mas Meu amigo Agora a avó Bora ver quem vai vir de avó Meu amigo Essa família aqui Essa família Tô botando muita fé Na minha família aqui Não, véi Vou falar pra vocês aqui Meu amigo Tá Agora o pai da família de vocês Meu Tá muito ruim Meu Deus O pai Yamato Capitão Yamato De pai É o que Por enquanto Tá Né Pensei que ia vir pior Pensei que ia vir pior Mas tá Tá bom Tá bom Yamato Agora a mãe Bora ver a mãe Ai Aí pegou Hum Hum A brava Hum Mas calma Calma Nós tem a Sakura Mas Mesmo assim Véi Meu amigo Agora o irmão Meu amigo Principal Velho Agora o avô Mas tem a Sakura Tem a Sakura Beleza Tem a Sakura Meu amigo Olha essa família Agora a avó Quem vai vir de avó Comenta aí Qual família Ganha a guerra Qual família Ganhou de Naruto Comenta aí Comenta aí Tá difícil essa O meu time Conta o seu time Bora versão Dragon Ball NÃO Ai eu não Comentei Filtro Calma Calma É Dragon Ball É Dragon Ball O segundo Bora Meu amigo O segundo Ai meu Deus Meu Deus Nem pra vir O céu Verdade Terceiro Vai Bora Carregar o time Terceiro Bora Bora Terceiro Bora Carregar o time NÃO Caramba Olha o time Olha o time Que eu criei Velho Agora o primeiro Do seu time Meu amigo Primeiro Ai ó Ai ó Ai ó Ai ó Ai meu Deus Calma 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 Eu pensei que ia vir pior Tá Mas Calma Calma A esperança É a última Que morre Bora O segundo Do seu time Ai 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 Pra mim Ai Pra mim Ai meu Deus Ai meu Deus Ó Pra vocês Vem o Logo Se Que Justiça Filtro Do céu Velho Agora o último Ser time Meu amigo Filtro De Tokyo Revolution Não A minha gang Contra sua gang De Tokyo Revolution O primeiro Da minha gang Não Sai pra lá Takamichi Só porque Só porque Eu odeio Takamichi Eu não gosto Do Takamichi Gente Sinto muito O segundo Meu Deus, ai, olha essa gangue Ei, minha gangue, olha a minha gangue Agora o terceiro da gangue Bora pelo menos um pra carregar a gangue, bora Um, bora carregar a gangue, bora, bora Bora, bora, bora Eu não tô botando fé na minha gangue Não, véi, pela mão Ai, meu Deus, minha ganguezinha Tá, calma, a esperança é a última Que morre, bora O primeiro da sua gangue, ai, meu Deus De quem vai ser o primeiro da sua gangue Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Ai, eu tô falando, eu tô falando, véi Agora o segundo da sua gangue De Tokyo AirVend, de quem? Ai, 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 ai O último Agora o último Ok, personagem Escanor, bora ver a raça Do nosso personagem, bora ver a raça Vem uma raça roubada Vem um Ai, humano Tá bom, todo mundo é humano É genérico, tá bom, tá bom Não é tão bom, nem tão ruim Mas se desse saiadinho ali de Dragon Ball Um saiadinho Tá, ok Nosso personagem vai ser humano Mas bora ver a força dele Bora dar uns murros no escanor Bora, bora Força Força do Naruto Ok, ok Ok, ok É o escanor, tá Ok Vem o Naruto de força Beleza Agora bora ver A resistência Bora tancar o escanor Naruto de força E Sasuke de resistência Hum, sei não Ai, vem a dupla Ai, vem a dupla Beleza Tentou derrotar o escanor Bora Nosso personagem é humano Com a força do Naruto E a resistência do Sasuke Agora velocidade Velocidade do Vegeta Velocidade do Vegeta Será que dá Speed Blitz? Será que vai dar o Speed Blitz no escanor? Sei não É, é Velocidade do Vegeta Beleza Bora ver agora as habilidades Bora ver De qual personagem vai ser as habilidades do nosso personagem Qual, 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 qual Habilidade do Espan... Não Não, velho Eu queria uma habilidade roubada Mas bora Tá, tá Agora o QI Bora ver se ele é inteligente É É Meu inteligente Sim, é inteligente Tá, ok Tá aí Tá aí criado o nosso personagem Comenta aí se ele derrotaria o escanor Comenta aí se meu personagem derrotaria o escanor Comenta aí, comenta aí